Música 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 Então, como é que vai a senhora? Olhe Eu estava olhando Vai? Muito gosto Pois claro Mas a idade promete-se. É isso mesmo. Lá, 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 minha querida. Já está. Já está. Não vai. Não cai. É mesmo. Aqui vem. Será aliás, a sua avó vez. Pois é. Pois é. Já está. Já está. Já está. Já está. Pronto. Lá, lá, lá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?